Gente do céu, olha isso, olha pra cá Que calor é esse aqui em Salvador, tá? Se você jogar um ovo aqui no chão, ele frita Gente, o que é isso? Tá muito calor Muito calor, deixa eu falar aqui algo da parte de Deus pra você Muitas vezes, pessoas que nem nos conhecem se levantam contra nós E o motivo disso é inveja Deus me trouxe aqui pra te dizer que ele tá vendo tudo Ele tá contemplando tudo E ele tá descendo do trono Pra poder fazer grande justiça na sua vida Como assim, pastora? Tem inimigos nossos que se declaram nossos inimigos e nós os conhecemos, amém? Mas tem pessoas que nós não conhecemos e que nos odeiam Aqueles que você conhece, que você tem apresentado ao Senhor em oração Deus tá indo ao encontro de cada um deles Deus conhece cada um deles, Deus sabe onde eles residem Deus sabe da vida deles e Deus é acerto de contas com ele O boleto chegou Tramaram contra Se levantaram contra você Fizeram de tudo pra lhe prejudicar Mas Acharam que ia ficar tudo bem Acharam que ia ficar tudo na paz Que ia ser de qualquer jeito O que eles esqueceram, meus amores É que cada um de vocês que estão assistindo esse áudio tem um dono E o mesmo dono que guarda a minha vida É o mesmo dono que guarda a sua vida Então descansa seu coração, porque Deus ele é justiça na terra Só que Deus também manda eu te dizer Que aqueles que se levantam contra a sua vida Porque tem monte, viu? Aqueles que você nem conhece Mas que conhece você Como pastora, não sei Mas eu sei que conhece Deus tá indo também de encontro a esses A Bíblia diz que é um perigo tocar nos ungidos de Deus A Bíblia diz que é um perigo maltratar os profetas do Senhor E você é uma ungida de Deus Você é um ungido de Deus Se levantaram contra Tramaram contra Achando que ia ficar tudo bem Eles viram, sabe o quê? Que Deus não deixou nada pegar em você Eles viram que Deus não deixou nada chegar em você Vou traduzir pra você entender Eles fizeram de tudo, meus amores Você sabe o que é de tudo? Você sabe o que é de tudo? De tudo Pra tentar te destruir E eles tão vendo aí, ó Você cada dia se erguendo Você cada dia feliz, com sorrisão na cara Você cada dia bem de vida, prosperando Mesmo em tempo de crise E eles se perguntam assim Como é que ele conseguiu Ficar de pé Como é que ela conseguiu Ficar de pé Esse Deus dele aí Esse Deus dela aí Realmente É Deus de livramento É Deus na vida dela É Deus na vida dele Mas ainda vou tentar tramar E tentaram de tudo novamente Pra tentar destruir Deus É Vem cá Escute Bota o telefone pertinho do seu ouvido aí Pra você ouvir minha voz Deus é acerto de conta O boleto tá batendo no CEP O boleto tá batendo na porta Já tá caindo na caixa do correio Daqueles que se levantaram contra a tua vida Os que você conhece Você tem apresentado a Deus em oração Porque você é de orar, né Você é mulher de oração Você é homem de oração Você é homem e a mulher Que faz aquele B.O. Com os céus Deus já recebeu todo o seu B.O. aí Você deu nomes, né Dos inimigos Você mostrou a Deus A patotinha toda Você mostrou a Deus Aqueles que você conhece Que tem se levantado contra a tua vida, né Deus tá pegando já, viu Mas aqueles que você não conhece Que te conhece Que te odeiam Tá chegando o boleto pra eles também Descanse seu coração Fique em paz Deus é justiça na terra Deus manda eu lhe dizer hoje Eu sou justiça na terra Se levantaram contra Jesus Tentaram matar Jesus Fizeram de tudo Ninguém conseguiu matar ele Herodes tentou contra Jesus Os fariseus tramaram contra Jesus A multidão Tentou contra Jesus Muitos daqueles que Jesus operou milagres Prodizemaravilha Você sabia que muitos desses Se levantaram contra Jesus também? Como assim, pastora? É Mandaram soltar até o ladrão Barrabás e prender a Jesus Aquela mesma multidão Que Jesus cuidou Que Jesus curou Ah mesmo Se levantou contra Jesus Só que ninguém destrói Ninguém podia tocar No filho do Deus vivo Você tá entendendo? Você é filha do Deus vivo Você é filho do Deus vivo E Jeová Deus Ele é justiça na terra Tem acerto de conta Chegando Pra quem se levantou Contra a tua vida Trancaram as portas Fizeram de tudo Pra você mendigar O pão de cada dia Fizeram de tudo Pra poder você cair Ficar na miséria Tentaram até te matar Nas ocultas Tramaram contra Mas Deus foi livramento Na tua vida, rapaz Deus foi livramento Na tua vida, mulher E Deus manda dizer Vou eu acertar Já estou eu acertando Com muitos E o boleto tá chegando Na caixa dos correios Daqueles que tu nem conhece Mas que conhece você Que te odeia Sem nem ter motivo Não me disser inveja Caim matou Abel Por inveja Se preocupa não Estão lhe difamando Caluniando Se levantando contra, né? Fique em paz Porque na boca De Jezabel e de Acabe Elias era perturbador Fique em paz Elias era profeta Mas na boca de quem não presta Elias era uma desgraça Se preocupa não, Elias Estão levando o seu nome Sobrinho descendo com o seu nome Pra lá e pra cá Fazendo de tudo Pra lhe destruir Destruir tua casa Tua chamada Teu ministério Teu casamento Tuas finanças Destruir tua vida Mas Deus A justiça na terra Que calor, Jeová E manda lhe dizer Que o fogo dele Vai descer sobre esse povo Deus ainda é justiça Assim te diz o Senhor Isso é pra quem crer Quem não crer Siga em paz E continue aí Passando sua prova Mas quem crer Vai ver que Deus Vai operar justiça Eu vejo uma espada E essa espada Deus já tá Cortando Os seus inimigos no meio Eu vejo sangue na espada É justiça de Deus Não pede misericórdia não Deixa Deus arregaçar Com os teus inimigos Deus te abençoe